O movimento suave da batuta, a poesia do povo de Noel Em sintonia o maestro, seus movimentos e samba de Vila Isabel Tá na sua regência, a doce magia é a inspiração pra gente tocar feliz O clássico, a máscara raiz, mas cordas metais a valorizar as notas musicais Traz um sopro de paz, eu quero curtir o Guarani Na arte e retrato da vida, o amor de seu filho querer viver É amar e sonhar, o som do menino Brasil, o canto do Irapuru Vila Lobos a emocionar, lá vem o trem, lá vem o trem O trem Caipira, cruzando a floresta, trazendo emoções Lá vai a embarcação por águas sombrias E o furo enquanto das quatro estações, lá vem o trem, lá vem o trem O trem Caipira, cruzando a floresta, trazendo emoções Lá vai a embarcação por águas sombrias Ná vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem o trem Dignidade de volta pro Ninho, Isaque e Martinho o démocrio Dignidade de volta pro Ninho, Isaque e Martinho o démocrio Dão o tom É de arrepiar Comunidade unida canta E nasce um som lindo A vila de novo sorrindo E a música É linda É tudo nosso